O trabalho e a austeridade, como você disse há pouco, marcam os 100 dias do governo Sartori. E quem fala sobre isso agora é o secretário de comunicação do Estado, Kleber Benvenu. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Newton. Bom dia a todos os telespectadores também. Então, secretário, qual é a análise que o senhor faz desses primeiros dias de governo? Nós tivemos como marca, e os atributos acho que são esses mesmo, trabalho e austeridade. Desde o primeiro dia, dia 2 de janeiro, o governador assinou um decreto de contenção de despesas, especialmente nas áreas meio, de racionalização de custos. Colocou para todos os secretários uma meta de austeridade, com o objetivo principal de proteger o serviço público nas áreas essenciais. Quer dizer, nós estamos aí pronunciando um déficit orçamentário, um déficit financeiro de 5,4 bilhões para o ano, para este ano. Portanto, é necessário fazer esses ajustes, essas readequações. E o governo cuidou e está fazendo disso desde o primeiro dia. Desde CC até revisão de contratos, 25% de revisão de todos os contratos, diminuição de cargos de confiança, cuidados grandes, pequenos e médios em todos os setores da administração para conter gastos nas atividades meio, procurar preservar os serviços essenciais. Ao lado disso, o governo trabalhou muito. O governador anunciou no evento que teve no seminário de governo a atração de quase 10 bilhões de investimentos. Alguns que já vinham encaminhados pelo governo anterior, mas muitos dos quais foram, processos foram agilizados, acelerados, a partir da gestão do próprio governador, do secretário Fábio Branco. Então, se criou também um clima favorável à atração de investimentos, ao incentivo ao investimento local ou externo. E é um processo bem sucedido que está se qualificando. Então, o governo cuidou também de implantar, é importante isso, um sistema de gestão que está cada dia se materializando mais. Seve o prefeito Geraldo Júlio já aqui conosco que implantou isso com sucesso em Pernambuco. E o governo do estado também vai implantar, já está implantando um sistema de gestão para acompanhamento da gestão, através de métricas, de aferição de resultados. Os contratos de gestão em seguida também vão se materializar. Então, foi um dos primeiros três meses de muito trabalho. E muitas coisas internamente que estão sendo analisadas, construídas. O governo procurou se posicionar de maneira muito transparente em relação à situação financeira do estado, de maneira responsável. O governador tem dito, não me peçam para falar só da crise, mas também não me peçam para não falar dela. A crise existe, ela é real e ela não pode ser encarada com mentira, com despiste, porque é uma realidade do estado. Agora, secretário, é possível que antes do final do ano, se tenha alguma alternativa para vencer essa crise financeira que o estado vive hoje, já que o déficit previsto para 2015 ultrapassa os 5 bilhões de reais? Eu diria até, Nilton, que vencer não é uma obra, o governador tem dito isso também, para um homem só e nem para um governo só. Nós estamos diante de um problema estrutural que tem pelo menos 40 anos. Nos últimos 40 anos, só em 7 deles, a arrecadação foi maior do que o gasto do estado. Então, isso acumulou um desgaste estrutural nas finanças públicas que não será resolvido em pouco tempo. Essa é uma... reconhecer isso tem sido uma postura também muito clara do nosso governo no sentido de não gerar falsas expectativas. Agora, apontamos para a esperança do enfrentamento. O governador tem dito, farei o que precisar ser feito para resolver esse problema no meu tempo, nessa fase. E já está sendo arquitetado, por exemplo, um marco regulatório para as parcerias público-privadas. É uma expectativa grande do governo, em que pese os problemas da economia, que também repercutem para um investidor em parcerias público-privadas, mas é uma expectativa grande do governo buscar as parcerias público-privadas como ferramenta rotineira de gestão. As experiências do Brasil são um pouco demoradas, um pouco atrasadas, burocráticas. O governo está tentando criar um marco que permita as parcerias público-privadas, em todas as áreas e de maneira mais ágil, menos burocrática, como uma forma de o Estado ter capacidade de investir. E essa arrumação em toda a gestão pública, com acompanhamento dos projetos, as critérias gerais de governo estão fazendo muito esse trabalho, vai acompanhar no detalhe o andamento dos projetos, fazer com que as coisas sejam menos emperradas, menos burocráticas, que os serviços funcionem mais lá na ponta para o cidadão. E isso também, em seguida, os resultados vão começar a aparecer. Então, o Rio Grande do Sul vai ter grandes notícias pela frente, sem dúvida alguma. Perfeito. Agora, secretário, o que o Estado busca com a caravana da transparência? É isso mesmo, ser transparente. Foi uma opção política que o governo fez de abrir as contas públicas, como talvez nunca se tenha feito. Há uma exposição minuciosa da Secretaria da Fazenda sobre a situação financeira do Estado, como forma de respeito à população, como forma de apreço pela verdade. E quem acompanha sabe que não se faz isso com descaso político, jogando pedra no passado, mas faz isso de maneira técnica, sem transformar essa discussão numa guerra de versões ou numa guerra política, mostrando os números pela população da fonte oficial desses números, que é a Secretaria da Fazenda do Estado. Então, é isso. É apreço pela verdade. Esta situação precisa ser percebida. Ela não pode ser maquiada, ela não pode ser transfigurada. E conhecê-la é pressuposto para a gente poder seguir adiante. Então, é basicamente isso, um compromisso de transparência que o governo está procurando cumprir, através do contato direto com as comunidades. Qual a próxima cidade gaúcha que recebe a caravana da transparência? Hoje nós teremos Pelotas, e ainda temos amanhã Lajeado, e no dia 16 Caxias do Sul, encerrando então os nove encontros da caravana da transparência. Que, além da crise financeira, discute também o plano plurianual. Então, trata da situação atual, mas trata também de futuro, faz uma discussão de fundo sobre o plano plurianual do Estado, que também tem sido uma ferramenta muito rica de discussão com a participação dos COREDs e de toda a comunidade regional. Então, secretário, para a gente concluir, que avaliação aí do senhor faz essas primeiras caravanas aí, que já, na verdade, estiveram em algumas cidades gaúchas? Tivemos uma excelente participação comunitária, as forças representativas das regiões muito presentes, muito atentas às mensagens do governo, solidárias à situação do Rio Grande do Sul e comprometidas à superação dessas dificuldades. Ah, se está criando aí um sentimento de unidade, de pertencimento ao Estado, para a superação dessa situação. Muito obrigado, então. Este foi o secretário de Comunicação do Estado, Kleber Benvenu, que nos falou agora sobre os primeiros 100 dias de governo, do governo José Ivo Sartuari. E aí 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 E aí